Vai ter um campeonato muito bacana aí, que é com a base, né, o máximo, o campeonato sub-20, vai ter seis equipes, vamos dar uma olhadinha aí, vai ter, começa no dia 13 de novembro, vai ter o dia 17, no dia 13, primeira rodada tem Atlético e Pro Inter, às duas horas, e o futebol contra o Tupinambás, às quatro. Na quinta-feira tem o América e o Pro Inter, Cruzeiro e Tupinambás, e aí na terceira rodada, Atlético e América, Cruzeiro e futebol, aí quem avançar vai para a semifinal e final do jogo 17, é necessário, Henrique, investir na base do futebol feminino. Pois é, vamos começar direito, né, então eu acho que um torneio muito legal, a Copa Máxima está vindo aí incentivar, né, o sub-20, então, para a gente não repetir o erro que até a seleção, né, ela costuma cometer, que é formar times apenas para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, então, tomara que a base venha forte também no feminino, muito legal esse torneio que vai acontecer lá na Arena Gregorão, né, lá em Contagem, então, o torcedor que cobra também, vai lá incentivar as meninas, né, porque tem que fazer uma meia-culpa também, antes era a imprensa que não falava, olha o tempo que a gente está falando aqui, olha que legal, então o torcedor também tem que fazer a parte, ir lá conhecer as meninas também e dar esse apoio.